Música Os desejinhos agora, com a certeza de que vocês ansiaram ser fundamental de forma muito especial. Na tarde de hoje, desejamos principalmente a consolidação de vocês com leitores e esperamos que uma boa aventura esteja só para o exame, pois através dela vocês irem aprender, se divertir, ter como ter um nível de ensinamento e também conhecer o mundo. Muitas experiências de aprendizagem espero com vocês nos próximos anos. Música Afinal, ao seu lado, nós é um tipo de mais fortes e simples. Sabemos o que é o paz e que algumas vezes não vemos o que é a próxima. Por isso, queremos abençoar. Feliz que estamos vivos. Música 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 Música